Eu disse que esse jogo ainda ia dar muito o que falar Ok, beleza guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui Eu sou o William Roth E hoje eu quero trazer para vocês aqui uma resposta a um vídeo que o Gaveta postou aí O vídeo é esse aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem também Caso não tenham visto ainda E nesse vídeo, o Gaveta reúne ali alguns dos motivos pelos quais ele considera o novo vídeo do Unrecord fake Ou seja, ele não seria uma gameplay, ele seria um vídeo editado com algumas inserções 3D ali Para dar aquele aspecto de gameplay, um negócio maquiado, né? Mas basicamente ele acha que esse vídeo foi manipulado mesmo Eu discordo, ok? Eu acho que sim, é uma gameplay E nesse vídeo aqui eu vou mostrar todas essas evidências aí, beleza? Então confere aí o vídeo até o fim porque tem muita coisa a ser analisada Se você caiu de paraquedas por aqui, seja muito bem-vindo Esse canal é focado em jogos de tiro Então se você gosta desse estilo, você está no local exato Vamos lá Então senhores, primeiramente é importante dizer que o próprio desenvolvedor Ele já fez um vídeo mostrando o jogo dentro da Unreal Engine Meio que para provar que realmente se trata de um jogo Não é uma gravação E esse vídeo do desenvolvedor já meio que tinha convencido ali a maior parte das pessoas Que ainda duvidavam, né? Parecia um assunto encerrado Realmente se tratava de uma gameplay Mas nosso querido gavetinha decidiu colocar aí uma pulga atrás da orelha De quem já tinha se convencido de que realmente era uma gameplay Aliás, ele mesmo já tinha dito que ia trazer causa à discussão e tal E realmente trouxe Depois desse vídeo aí, eu recebi algumas mensagens aí Com o pessoal falando um monte de coisa Tipo, aí, olha aí, o gaveta desmentiu o negócio Olha aí, cara, o gaveta disse que o vídeo é fake e tal Enfim, você sabe como é a internet, né? A galera se inflama rápido Então, vamos lá, né? Será que realmente é fake? Vamos dar uma olhada nisso aqui Vamos começar aqui com a iluminação, né? Que segundo o gaveta, ficou muito parecida com câmeras reais O que levaria a crer que isso seria uma filmagem de fato Então, vamos lá Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar Que esse jogo, ele está sendo desenvolvido numa engine Que tem impressionado todo mundo em todos os aspectos, né? E principalmente na iluminação A Unreal Engine 5, ela lida com a iluminação de uma forma realmente bem realista É um negócio absurdo Tem vários exemplos aí pela internet Eu estou passando alguns aí ao fundo Mas você pode encontrar vários outros aí pelo YouTube Vários vídeos feitos na Unreal Engine 5 Que mostram ali um padrão semelhante de iluminação Iluminação perfeita, né? Tem um momento que o gaveta fala que a exposição que aparece ali no vídeo A transição, né? É típica de câmeras reais E que jogos eles não conseguem fazer exatamente igual A câmera, ela vai fazendo essas compensações de exposição Que são típicas de câmera Que as câmeras de jogos tentam fazer Mas nunca fica igual Não fica errático que nem essa daqui, sabe? Com esse desfoque aqui Com essa... Não pegando os detalhes aqui dos galhos, por exemplo Porque não existe megapixel o suficiente na imagem Para gerar esses galhos aqui Você não tem megapixel o suficiente Então ele faz só um borrão Para não ter os galhos Porque cada galhinho daquilo ali é um desenho a mais Então a imagem ficaria muito pesada Só que aí a gente tem uma outra questão Porque a Unreal Engine 5 Ela está um degrau acima do que a gente tem no mercado hoje E por isso ela consegue também entregar Uma iluminação muito mais realista do que a gente já tem hoje No caso, uma simulação muito mais precisa É importante lembrar também que a própria IGN Já testou uma build anterior a essa Que aparece nessa gameplay aqui Que tem uma iluminação bem semelhante Inclusive com todas essas distorções nos galhos aí Que ele citou no vídeo dele Porque o desenvolvedor queria exatamente dar esse efeito de bodycam, né? E naturalmente os filtros eles acabam distorcendo as imagens mesmo É normal isso Mas é tudo 3D, pessoal, beleza? Eu sei que parece muito real Mas é 3D É uma gameplay mesmo Estamos falando aqui de iluminação Então já podemos falar também aqui sobre a ambientação, beleza? Vamos ver aqui o que é que o Gaveta falou nesse trecho Nesse caso aqui acho que tem muito isso O cara pode estar misturando cena que é digital de fato Com cena que é verdade de fato E causa essa confusão mental Isso aqui pra mim é uma filmagem Eu não consigo identificar em nada aqui Algo que me pareça digital Que pareça um 3D Inclusive a falta de resolução no vitral aqui Tanto pelo brilho quanto a falta de megapixels Faz o negócio ficar desconstruído da forma que uma câmera deixaria Essa parte aqui E essas partes aqui Beleza Aqui a gente vê o Gaveta falando algo Que eu já vi outras pessoas falando também Que é sobre a ambientação Sobre ela não parecer 3D Não parecer algo digital E eu digo a vocês que realmente não parece Se a gente passa o olho aqui E não analisa detalhe por detalhe Nunca que ninguém vai dizer que isso aqui é 3D E é exatamente por isso Que tanta gente tem se confundido Que tem questionado e tal Agora vamos dar uma olhada aqui Em outros projetos feitos também na Unreal Engine E aí eu quero que vocês me digam Se vocês acham que isso parece digital Isso aqui que eu estou mostrando São todos projetos que a gente encontra aí Facilmente no YouTube, beleza? Várias pessoas testando aí As funcionalidades da Unreal Engine 5 Outros desenvolvendo projetos Que podem se tornar jogos aí também no futuro Enfim A questão aqui é a seguinte Olhem pra isso aí E me digam se isso parece digital pra vocês Não parece Realmente não parece Parece tudo real, né? Assim como os próprios ambientes do Unrecorded Não é verdade? Nada ali parece ser 3D Tudo parece ser real mesmo Só que aí quando a gente olha Mais detalhadamente A gente consegue ver umas coisas Que são típicas de cenários virtuais Jogos normalmente repetem aí Muitos padrões de textura, por exemplo Dá uma olhada nisso aqui Logo no início da gameplay A gente já consegue ver aqui Uma repetição absurda Nesses grafites aqui O Ctrl-C, Ctrl-V Rolou solto aqui Por exemplo, nesse Dirt Que aparece aqui Pelo menos umas 3 vezes Esse Clean Que aparece aqui Pelo menos 2 vezes Esse Die Aparece aqui Pelo menos 4 vezes Olha aí Tem essa palavra aqui Que eu nem entendi direito O que é Mas ela aparece 2 vezes aqui E ela aparece lá dentro também Olha aí E aí aqui dentro Ainda aparece também O Dirt E aparece o Clean Ou seja É um ambiente 3D Essas texturas aí Elas foram copiadas E coladas em várias paredes Para poder dar esse efeito aí Você vê que hora Elas aparecem em cima Outra hora Elas aparecem embaixo Para poder não ficar tão evidente Que foi copiado e colado Mas mesmo assim Dá para perceber Geralmente esses projetos aí Eles fazem uso De uma tecnologia Chamada de fotogrametria Eu já falei sobre isso Num dos meus vídeos aqui Sobre Sniper Elite 5 E aí Quem acompanha o canal aqui Vai lembrar Naquela época A Rebellion liberou aí Um mini documentário Para poder explicar melhor Como é que funcionava A tecnologia e tal E lá Eles explicavam Que tiravam Centenas de fotos Dos ambientes Dos objetos e tal E depois eles eram Recriados digitalmente Tem também a opção De usar os ambientes prontos Que a própria Unreal Disponibiliza São vários modelos aí É assim que esses caras Eles conseguem chegar Nesse resultado aí No caso aqui Do One Record Tem uma diferença Em relação aos outros Que eu mostrei aqui Porque apesar De ele ser bem realista Ele não tem o mesmo nível De detalhe Que esses outros Que eu mostrei aí Nos vídeos e tal Isso porque Como eu já falei A ideia aqui É simular Uma bodycam E aí pra isso Eles usam Vários filtros Para poder distorcer A imagem e tal Vocês estão entendendo Uma coisa que o Gaveta Cita no vídeo aqui E que eu também vi Em outros comentários É a questão das mãos A animação das mãos Elas realmente Parecem absurdamente Realistas Aliás Tudo aqui Parece absurdamente Realista Vamos ver o que o Gaveta Acha aqui Desse negócio E a mão é real Porra o cara Bota a mãozinha Correndo na frente Sabe assim Sei lá Olha lá Pra mim essa mão Ela é real Pode não ser Beleza então Vamos lá O Gaveta acha Que as mãos São reais Opinião dele A movimentação Realmente está bem realista Mas será que as mãos Elas são realmente reais Será que é uma filmagem Será que o cara Fez uma captura De movimento Ali e tal Nesse caso aqui Ficou ainda mais fácil De descobrir Porque o próprio Gaveta Ele mostrou aqui A postagem do Milton Esse cara que diz ser O animador do jogo Ele postou esse vídeo Para poder provar E aqui a gente vê Claramente A mesma animação Então acho que Não tem o que contestar Aqui Realmente o negócio Está animado Mas para ficar Ainda mais claro Para vocês Dá uma olhada Nisso aqui Aqui a gente vê Claramente Nesse trecho do vídeo O movimento dos dedos Entrando aqui Discretamente Aqui na pistola É um errinho de animação Que acontece muito Nos games É uma coisa bem comum Com certeza Você que joga Vários jogos E tal Você já deve ter visto Esse bugzinho Em vários games Geralmente Um cabelo Ou mão Ou uma perna E tal Entrando em alguma parte Do corpo Ou nas paredes Enfim Como eu disse É bem comum Tão comum Que acontece até Em animações Que parecem perfeitas Como é o caso Dessa aí Entendeu? Então eu acho que Não tem aqui O que duvidar Realmente é uma animação Extremamente realista Com certeza Mas é uma animação Beleza? Não é uma filmagem Enfim Eu não vou falar aqui Sobre todos os pontos Que o Gaveta abordou Ali no vídeo dele Porque esse vídeo aqui Ele ia ficar gigantesco Aqui eu queria mesmo Falar sobre os pontos Que eu considero principais Que foram esses Que eu trouxe aí Lá no vídeo dele Ele ainda questiona Alguns outros detalhes Algumas coisinhas ali Como a questão do filtro Porque ele disse Que parece um filtro Do After Effects Só que pode ser também Só uma distorção Do próprio filtro Que é usado Para poder causar Esse efeito De body cam Ou seja Basicamente Nesse vídeo Do Gaveta Ele mostra Opiniões dele Sobre algumas coisas Ali que acontecem No vídeo E que ele acha Meio estranhas Que poderiam levar A crer Que seria Uma filmagem Editada Mas perceba Que nem O próprio Gaveta Ele consegue Bater o martelo Dizer que realmente É fake Nem nada No final Ele põe um selo Talvez Sabe Fica bem em cima Do muro Porque realmente Não dá para dizer Em vários momentos Ele mesmo volta atrás Com algumas coisas Que ele falou E tal Ou seja Ele mesmo Fica em dúvida Só que aí Como eu disse São só impressões dele No caso aqui Eu estou trazendo Algumas evidências Coisas que são fato Mesmo que a gente Está vendo aí Para mim As evidências De que o projeto É real E que o vídeo É real Elas são muito claras Eu mostrei algumas aqui Mas além disso A gente ainda tem O próprio desenvolvedor Mostrando o projeto Ali O projeto aberto Na Real Engine E ainda tem o vídeo Da IGN Explorando ali A build É uma build Antiga Mas é o mesmo jogo Então não tem como Duvidar disso Esse jogo Realmente está sendo desenvolvido E muito provavelmente Vai revolucionar a indústria Quando for lançado É importante lembrar também Que tudo que aparece Nessa gameplay Aqui do One Record É possível de se fazer E eu mostrei Vários exemplos Aqui de outros projetos Que também estão Ficando tão bons Quanto esse A questão aqui É que é uma tecnologia Muito nova E a gente ainda Não viu nenhum jogo Usando essa tecnologia De fato E aí Isso é quase Incompreensível Para a gente ainda Por isso Que ainda tem Tanta gente Questionando É normal isso É normal duvidar mesmo Porque realmente É impressionante Mas eu tenho certeza Que quando o primeiro jogo Ultra realista Nesse estilo aí For lançado Aí ninguém mais Vai ter dúvida Desses projetos Eu lembro aqui Quando surgiu O primeiro trailer De gameplay Do The Last of Us Parte 2 Muita gente duvidou Que fosse possível Fazer aquilo tudo Sabe A forma como A hélice se movimentava Ali A esquiva dela Eu lembro que muita gente Dizia que aquilo Era impossível De fazer naquela época Que a esquiva Era muito fluida E tal Que aquilo era Uma cutscene Enfim The Last of Us acabou chegando Provou que tudo Que ele mostrava No trailer ali Que era real E a partir dali Ninguém mais duvidou Quando via alguma coisa Mais ou menos Naquele estilo ali Em algum trailer E tal Porque o The Last of Us Já tinha provado Que era possível Fazer aquilo Tá entendendo O que eu quero dizer Então vamos aguardar O jogo sair Vamos torcer Para que ele seja Melhor até Do que o que parece ser Vamos ficar no aguardo Quero agradecer A todo mundo aí Que chegou até o final Do vídeo Esse vídeo aqui Ele acabou Ficando maior Do que eu imaginava Que ele fosse ficar Então comenta aí Você que assistiu o vídeo Até aqui Comenta aí Eu vi até o fim Beleza Acabou ficando gigante Porque realmente Tinha muita coisa A ser dita Beleza Só lembrando que Esse vídeo aqui Ele não tem intenção Nenhuma de gerar treta Eu sou fã Do trabalho do gaveta Esse vídeo aqui Foi só para trazer Mesmo alguns pontos Que na minha opinião Provam que esse jogo Ele realmente Está sendo desenvolvido E que essa última Gameplay lançada Ela realmente É uma gameplay E não uma filmagem Editada Como ele sugere Lá no vídeo dele Beleza Vou continuar Trazendo novidades Aqui sobre esse projeto Então se você Quer ficar antenado Em tudo o que está acontecendo Se inscreve Para não perder nada Beleza Forte abraço A todos Foco na missão E até a próxima Tchau Tchau